Por que eu parei de postar vídeos de Cavaleiros do Zodíaco e outros animes? Quando eu comecei a postar vídeos de animes no YouTube, principalmente de Cavaleiros do Zodíaco, as empresas que detêm os direitos sobre as músicas e os animes começaram a denunciar os meus vídeos no YouTube. E eu precisei excluir alguns deles. Na época isso me deixou frustrada e chateada, e então eu parei de postar vídeos de anime no YouTube, pois quase perdi o meu canal por causa disso. Agora aos poucos vou voltando a postar vídeos de outros animes. Espero que gostem. E obrigada pela compreensão.